Petrobras Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Começamos agora, sexta-feira, dia 11 de outubro de 2019, mais um programa Fórum Sindical, programa que é uma parceria entre a revista Fórum, o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, o Sindipetro ENF, um programa que a gente procura trazer sempre a visão dos trabalhadores sobre os temas importantes do país. Semana cheia, vamos discutir alguns assuntos aqui em alta no mundo dos trabalhadores. Essa semana aconteceu o 13º Congresso da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, foi eleito o novo presidente, que é o Sérgio Nobre, metalúrgico do ABC, vai ser uma das nossas pautas de hoje. Vamos também sobre o leilão dos blocos de petróleo que aconteceu essa semana, o leilão promovido pela Agência do Petróleo, onde foram arrematados 11 blocos por multinacionais, dos 12 que foram leiloados essa semana, 11 foram arrematados por multinacionais, apenas um pela Petrobras, e são todos blocos da chamada franja do pré-sal. A gente vai discutir aqui com os nossos convidados de hoje do que se trata, quais são as consequências disso, entre outros assuntos. E eu acho que a gente já pode começar justamente desse leilão que aconteceu essa semana, que só confirma essa tendência do governo Bolsonaro de diminuir cada vez mais o poder da Petrobras, de minguar a empresa, de promover esse verdadeiro desmonte, que já vem se somando aí, por exemplo, privatizar a serra e distribuidora, que vem se somando a uma série de outras medidas que afetam realmente sobre o governo e na aula. Hoje, para discutir esses assuntos conosco, estamos aqui com o Vitor Carvalho, que é da Executiva Nacional da CUT, e estamos com o Teseu Bezerra, que é do Sindipetro NF, da diretoria do Sindipetro, que também está sempre conosco aqui no Fórum Sindical. Bom, vamos começar falando sobre esse leilão dos blocos do pré-sal que aconteceu essa semana, que eu acho que é um dos assuntos mais importantes para os petroleiros. Bom, Teseu e Vitor, Primeiro, eu gostaria que vocês explicassem, quando a gente noticiou essa venda, esse leilão dos blocos do petróleo, muito se falou dessa chamada franja do pré-sal. Eu gostaria que vocês explicassem o que é essa franja do pré-sal e o que representa esse leilão, quais são as consequências do fato de o Brasil estar leiloando 11 blocos, 11 no meio de 36, na verdade, que estão aí para leilão, mas 11 acabaram sendo arrematados. Quais vão ser as consequências disso para a Petrobras, para a economia, de que forma a população brasileira pode vir a sentir isso lá na frente, com essa abertura, e explicar um pouco o que está em risco, o que é essa franja do pré-sal que vocês tanto falam. Enfim, boa noite para vocês aí, Teseu, Vitor, quem quiser começar aí, fiquem à vontade. Boa noite aí, Ivan. Boa noite a todos os telespectadores do nosso Fórum Sindical, da Revista Fórum, parceria nossa com o Sindicato Petro e Nieve. Primeiro, queria deixar claro aqui o que é que é o... o que significa um leilão de petróleo, né? Hoje, no Brasil, você tem duas modalidades de fazer leilão, uma na partilha e uma na concessão. Dentro da partilha, somente as áreas que estão definidas dentro do polígono do pré-sal é que estariam dentro desse regramento de partilha que tem algumas garantias a mais para o Brasil e que são áreas do pré-sal. Já no... nessa... as áreas que são... não são pré-sal, mesmo estando dentro do polígono, mas não são pré-sal, são as áreas de concessão. E essa franja que chama do pré-sal é porque ela não está dentro dessa área que foi... que é definida como polígono do pré-sal. Apesar de ser pré-sal, a lei que regulamenta é uma outra. E aí, dentro dessa mudança, antes, a Petrobras, ela era colocada como operadora única do pré-sal, dentro da área do polígono do pré-sal. E aí, essas áreas que estão por fora, elas são tão grandes quanto as áreas produtoras do pré-sal, só que estão fora desse regramento do pré-sal. E, naturalmente, quando a gente vê a Petrobras diminuindo cada vez mais a sua participação dentro desses leilões, dessas áreas, isso mostra muito bem o que... qual o interesse desse governo. O interesse, o primeiro leilão que teve, que nós quebramos o pau, fomos protestar lá ainda no governo da Dilma, mas foi um leilão dentro do regime de partilha, ele dava muitas garantias para a Petrobras, para o povo brasileiro, para a União, para o povo. Para vocês terem ideia, Ivan e os telespectadores, Vitor, naquele primeiro leilão que a gente protestou e fez aquele... Ao e todo, né, Vitor? Em 2013, naquele leilão, foi o leilão da área de Libra, nós tínhamos ali 13... a garantia, no final do leilão, no final de tudo, como a Petrobras entrou de forma muito agressiva, ou seja, ela entrou realmente dando muito peso, o Brasil iria ficar dentro do que a Petrobras ganhou, do que a participação que a Petrobras definiu e já com as garantias que o governo tinha graças à lei de partilha, o Brasil ficaria com 87% daquele petróleo, ou seja, o operacional, toda essa área, ela seria bem pequena, digamos assim, diante da magnitude do que estava ali. Por quê? Porque na época se pensava em fazer plataformas no Brasil, se pensava que é o chamado conteúdo local, então, a plataforma era feita aqui com material brasileiro, mão de obra brasileira, tecnologia brasileira, a Petrobras, ela investia de fato no país e hoje não, hoje esses leilões eles são meramente para entregar o petróleo e botar qualquer agente aí para poder explorar uma riqueza que é nossa e que podia nos dar um retorno muito grande na geração de emprego para matar a fome do povo, para investir os olhos em educação e saúde, em tecnologia, então, em resumo é isso. O Vitor pode complementar aí também, o Vitor conhece melhor que eu muito essas essas anúncias aí. É, nós estamos hoje, né, das 25 maiores operadoras de petróleo do mundo, 19 são estatais. Das privadas, a gente pode lembrar que a Total, a N e a BP também foram estatais e hoje são privadas. Então, isso no mínimo mostra, né, que a geopolítica do petróleo, ela é fundamental para desenvolvimento soberano dos países. E parece que o nosso complexo de inferioridade, porque a gente não pode comparar com o Viralata, né, o Viralata, pelo contrário, é uma raça de cão que suporta muito mais adversidades do que raças ditas puras, né, e o Brasil está indo num caminho totalmente inverso, né, por conta dessa subserviência que hoje é o que campeia na mente do governo que a gente tem. Para complementar, dizer que no mínimo é contraditório com o discurso da atual gestão entreguista da Petrobras que vive alardeando que a empresa hoje tem um novo modelo de gestão, que é um modelo que está trazendo lucro para a companhia, pagando dividendos para os seus acionistas e, na outra ponta, né, a controvérsia é que a Petrobras não está sendo autorizada a disputar como disputou há cinco anos atrás esses leilões e hoje a gente tem uma clara intenção de, além de diminuir o tamanho da Petrobras nas suas reservas futuras, é estar de fato entregando essa perspectiva de novos campos de petróleo, inclusive com as características do pré-sal, que são esses campos da franja do pré-sal, para o mercado e o domínio internacional. Então, é triste, né, a gente ver essa situação e precisamos continuar tentando mostrar à sociedade o dano que ela vai sofrer, o dano irreparável, talvez, para as gerações futuras, que essa diminuição da Petrobras nos seus investimentos vai trazer para o futuro da sociedade brasileira. Muito bom, Vitor. Agora, tem um assunto que eu gostaria de comentar também, não sei nem se dá para a gente fazer uma relação com essa questão que você colocou aí da geopolítica do petróleo, mas uma coisa que chamou muita atenção essa semana foi esse vazamento que a gente pôde observar essa mancha de óleo em praias do Nordeste que vem atingindo toda a costa nordestina brasileira, vários cientistas já vêm tratando sobre o risco desse óleo nas praias que as perdas ambientais ou o comprometimento aos locais pode ser reversível, são consequências imensuráveis e ainda não se está a mente de onde veio esse óleo, há muitas suspeitas de que o óleo seja venezuelano, saiu um estudo essa semana da Universidade Federal do Ceará apontando que talvez não seja nada disso, que esse óleo seja de um navio que foi afundado na Segunda Guerra Mundial, que está lá naufragado no litoral nordestino também, porque eles fizeram um estudo que esse óleo seguiria a mesma rota que os barris desse navio teriam seguido, enfim, há várias possibilidades, mas vocês, Teseu que está aí dentro do sindicato, vocês petroleiros, como vocês observaram esse acontecimento? Vocês têm as teses de vocês com relação a isso? Dá para a gente fazer alguma ponte com relação a de que maneira a Petrobras, como caso tivesse hoje mais uma soberania, um poderio maior aqui no Brasil para administrar as reservas de petróleo, seria um tipo de acidente que a Petrobras contornaria em outros tempos, enfim, como que a gente pode avaliar isso, esse fenômeno que aconteceu essa semana e que a gente ainda não encontrou explicação? Então, Ivan, realmente é um tema difícil, né? Só para deixar claro, o Vitor também é petroleiro, um dos grandes motivadores aqui para a gente estar aqui hoje, está acontecendo essa renovação de PetroNF, eu, Guilherme, que está sempre gravando aqui, Tadeu, Sérgio, Alexandre, enfim, essa nova geração aí, o Vitor tem grande parte de culpa de nós estarmos aqui hoje, por acaso que ele é nosso representante na máxima instância, digamos assim, dos trabalhadores aqui no Brasil, que é a executiva da Central Única dos Trabalhadores. Então, ele tem bastante propriedade também, eu falei isso para poder falar que ele também tem bastante propriedade para também comentar sobre esse absurdo que aconteceu, né? E assim, naturalmente, esse desgoverno que está aí, ele mostra claramente o seu papel ideológico, eles falavam que eram apartidários, apolíticos, eles são altamente ideológicos, esses caras que comandam o país, e infelizmente é uma ideologia fascista, uma ideologia que é contra o povo, uma ideologia que não pensa no bem comum. E, naturalmente, esse governo, ele sem saber de nada, sem a mínima condição de dizer de onde viria esse óleo, já foi colocando culpa na Venezuela, mal sabem eles que, diferente do que eles pensam, a maioria da produção da Venezuela não é nas plataformas, a maioria da produção da Venezuela é nas áreas de terra, que é o que a gente chama de onshore e não offshore. Então, essa impera e cabeça é uma rota onde eles, onde se coloca que não tem nenhum fluxo, digamos, de correntes marítimas, né, que venham, que trariam da Venezuela para a costa brasileira. Então, essa impera e cabeça é essa colocação aí do presidente, da sua equipe incompetente econômica e, enfim, de minas e energia e por aí vai. E aí a gente, quanto petroleiros, é muito difícil a gente dizer de onde vem. Apesar de existirem características do óleo e tal, essas características com a própria questão de colocar no mar, você ali no mar, o petróleo vai perdendo sua propriedade e vão ficando somente as frações mais pesadas. Então, à medida que fica ali dias, meses, anos, ninguém sabe há quanto tempo está esse petróleo no mar, pode estar uma semana, pode estar há alguns meses de algum outro lugar do mundo vindo para cá. Mas o fato é que é difícil. A gente que tem bastante contato dentro da Petrobras, não consegue saber exatamente quem está fazendo esses testes, mas a empresa, a gente sabe que os técnicos do SEMPS, que é o nosso centro de estudo e pesquisa da Petrobras, por sinal, o maior centro de pesquisa da América Latina, um dos maiores do mundo no setor petróleo, ele está lá pesquisando para ver se consegue encontrar a origem. Nós temos aqui quase que todos os características de petróleo do mundo, porém, não é fácil, como eu disse, ele vai perdendo suas características, é biodegradável, as bactérias vão, e principalmente dentro dessa hipótese que você falou, Ivan, que é real, de ter saído de dentro de um tanque de um navio que foi afundado há muitos e muitos anos, né? Então, afundado, naufragado, enfim, existem N possibilidades sobre isso. O Victor, com certeza, tem muito mais adicionais. Só para complementar, Teseu, o petróleo, ele é igual a uma... Ele tem as suas características, elas são identificadas e são arquivadas, né? É como se fosse a digital do petróleo, né? Então, isso tem um banco de dados em qualquer lugar do mundo, todo mundo tem acesso a essa característica de cadeia e do carboneto, né? Que compõe o petróleo. Então, se houvesse nesse governo terraplanista mais preocupação em, de fato, estar divulgando uma informação verdadeira e que contribuísse para evitar que esse dano continue, que esse petróleo continue chegando às costas do litoral do Nordeste, a gente não estaria passando por essa incerteza toda que está ocorrendo. Então, é como o Teseu falou, é mais interessante você ideologizar a discussão querendo passar por cima de um conceito e de uma comprovação científica milenar, porque a não ser que você invertesse a rotação da Terra, talvez a corrente mudasse o sentido que ela tem hoje. Então, qualquer ensino de segundo grau ensina que as correntes elas são do sentido Sul-Norte e elas pegam a costa brasileira nesse sentido, por causa da questão da rotação da Terra, por causa da linha do Equador, por causa de uma série de coisas que é ensinado lá no ensino fundamental e pelo ginásial. Então, como a gente vive hoje um governo em que parte dele acredita que a Terra é plana, essas pessoas têm essa capacidade de ficar plantando tipo de informação que não contribui em nada e que não ajuda de fato resolver o problema, porque é preciso que isso seja identificado de onde está saindo para que a gente proteja a costa do Nordeste principalmente porque isso tudo influencia já no momento caótico da economia você vai afetar a questão do turismo que é uma das fontes de receita dos estados ali litorâneos da costa do Nordeste então a gente precisa ter mais atitudes que de fato resolvam e identifiquem e esclareçam da onde está saindo veio esse petróleo do que ficar inventando coisas que não tem fundamentação científica para comprovar as teses que estão sendo colocadas sim com certeza inclusive é tão ideologizado foi tão ideologizada essa reação do presidente Bolsonaro a esse acontecimento que ele chegou a falar que o Brasil não tem responsabilidade sobre isso porque já que o óleo teoricamente não seria brasileiro o Brasil teria que se isentar de tudo em qualquer responsabilidade isso já jogando o que fala Bolsonaro não sabe o que fala Bolsonaro não sabe nem enfim mas é interessante Ivan porque queria só destacar desculpa até te cortar porque a gente percebe que dentro desse governo que está colocado eles são tão irresponsáveis que agora eles estão querendo sair completamente do estado da região nordeste na verdade e todos os projetos ambientais sociais que existem na região nordeste que são uma espécie de contrapartida na verdade não é uma espécie não é uma contrapartida da empresa para amenizar os impactos ambientais são o famoso projeto Tamar os famosos projetos sociais que existem em toda a região nordeste que fazem toda a diferença para quem já teve oportunidade já tive oportunidade de ir no projeto Tamar por exemplo da cidade de Aracaju é fantástico ali a oportunidade que se dá tem projeto Tamar aqui em São João da Barra aqui na nossa região tem eu falo de lá porque assim tem um centro mesmo com aquário com tubarão com arraias com não sei o que você tem um contato ali direto com todos aqueles animais e que é praticamente de graça um valor simbólico que mostra um pouco a importância ambiental da preservação ambiental e todos esses projetos estão ameaçados de acabar em fevereiro de 2020 é muito grave isso que esse cara está fazendo então além de tirar completamente a Petrobras da região nordeste ele pretende também acabar com esses projetos ambientais lá daquela região ou seja hoje quem está combatendo ali tentando combater esse avanço e esse dano ambiental é a Petrobras mesmo sem saber quais são ali a origem daquele óleo enfim de onde está vindo aquilo ali mas mesmo assim a Petrobras está lá cumprindo esse papel dentro dos seus projetos e da própria institucionalidade da empresa mesmo com sua responsabilidade ambiental e social e esse cara quer acabar com tudo para complementar é interessante que a gente viu está rolando um videozinho aí da da fala do atual presidente da Petrobras em que ele se refere às negociações de acordo coletivo passadas e dizendo que foi infantilizada uma relação infantilizada com os empregados é bom que se deixe claro por exemplo eu estou me preparando para aposentar está chegando inexoravelmente essa hora chega eu acho que essa pessoa que preside a Petrobras ela não tem ainda a percepção que o tempo dela passou porque gerir uma empresa como a Petrobras com esse palavreado chulo com essas colocações que não tem um mínimo de eu diria para você que para você ser um gestor e eu longe de querer ser gestor não quero ser gestor mas para você ser gestor de uma empresa como a Petrobras você precisa ter um mínimo de técnica de interlocução porque você está falando não só para nós trabalhadores você não está falando só para trabalhadores ou para parlamentares você está falando para o mundo quando você fala da Petrobras em nome da Petrobras você está falando para o mundo e as pessoas tem que ter um mínimo de capacidade e competência para quando está falando da maior empresa da América Latina que chegou a ser a sétima maior empresa do mundo que chegou a investir 13% do PIB e alavancou o nosso país para uma posição de destaque de equilíbrio de busca da igualdade social do nosso país está agora nas mãos de uma gestão hipócrita como a que a gente está vendo hoje na Petrobras isso é no mínimo triste sim com certeza agora diante desse cenário Vitor e Teseu no cenário de desmonte no cenário de retirada de direitos dos trabalhadores de desmonte da Petrobras o sindicalismo os trabalhadores vêm se organizando para responder a esses ataques não à toa essa semana aconteceu o 13º Congresso Nacional da CUT repercutiu bastante essa nuance de que teve uma carta do presidente Lula inclusive que foi lida nesse Congresso Nacional da CUT em que ele pede para que os trabalhadores vão aos bairros para que eles vão às ruas para conversar com as pessoas voltem para suas bases para se organizar de fato com esses ataques então agora eu gostaria de tratar um pouco disso sobre como foi esse 13º Congresso Nacional da CUT para saber como os trabalhadores estão se preparando para esse próximo período como os trabalhadores estão se preparando diante de tantos ataques do governo federal bom só para contextualizar aqui nesse 13º Congresso da CUT foi eleito o novo presidente da Central Sindical agora o presidente é o Sérgio Nobre que foi eleito por unanimidade através de chapa única ele substitui Wagner Freitas que ficou no comando da CUT por dois mandatos o Wagner Freitas agora fica na vice-presidência enquanto presidente é o Sérgio Nobre o Wagner Freitas era dos bancários o Sérgio Nobre é metalúrgico e ele que assume agora a presidência da Central Única dos Trabalhadores antes do Teseu e do Victor falarem como foi o Congresso acho que a gente pode ver um vídeo que tem uma fala do novo presidente da CUT o Sérgio Nobre durante o 13º Congresso se a gente puder passar o vídeo por favor e depois a gente continua aqui nossa discussão sou Sérgio Nobre sou metalúrgico e presidente da CUT Nacional e é com muito orgulho que eu venho aqui defender a Petrobras que é a empresa mais importante que nós temos no nosso país e fator de desenvolvimento do Brasil nenhuma grande nação do mundo conseguiu alto grau de desenvolvimento sem ter grandes empresas públicas e a Petrobras é orgulho do povo brasileiro como metalúrgico quando a Petrobras decidiu construir plataformas de petróleo no Brasil e não em Singapura a minha categoria praticamente dobrou o número de emprego nós estamos muito preocupados com o debate de privatizar a Petrobras porque se isso acontecer os preços vão subir o gás vai ficar mais caro a gasolina mais cara então nós não podemos permitir que a Petrobras deixe de ser uma empresa brasileira vamos defender a Petrobras Está aí a fala do Sérgio Nobre novo presidente da CUT agora eu queria ouvir de vocês Vitor que é executivo nacional da CUT e Teseu do Sindipetro o que vocês sentiram nesse congresso o que dá para adiantar para os trabalhadores como que todas as categorias os sindicatos que compõem a CUT vem se organizando para esse próximo período contra os ataques essa retirada de direitos promovida pelo governo federal e principalmente no âmbito dos petroleiros que é a categoria de vocês Então Ivan assim a gente eu participei só cheguei no terceiro dia de congresso o Vitor ficou o congresso todo mas foi uma grande mudança que teve devido a conjuntura dentro da CUT da forma como a CUT vai funcionar da forma como os trabalhadores devem se comportar as categorias devem se comportar é importante a gente destacar que essa participação e aí até para passar para o Vitor para ele explicar essas mudanças preocupadas com a conjuntura e com o momento que a gente está vivendo a mudança do comportamento da classe trabalhadora a gente passa por um processo que começou desde junho em junho houveram as assembleias cada um dos sindicatos filiado a FUP para eleger os seus representantes no congresso nacional da CUT e também para os congressos estaduais então esses delegados eles foram eleitos cada um nas suas bases é importante a gente destacar isso porque as pessoas muitas vezes não entendem e o que é o sindicato chama uma assembleia todos os seus filiados podem participar dessa assembleia e podem ser delegados no congresso nacional da CUT para poder debater as reformas que precisam ser feitas na CUT as propostas de luta os pontos de pauta que a CUT deve priorizar no próximo período que é nesse mandato de quatro anos então foi um congresso de fato muito representativo como sempre é mas eu vou deixar que o Vitor explique mesmo de forma mais detalhada quais foram as mudanças o que a gente pode esperar da CUT nos próximos quatro anos dentro desse governo fascista que a gente vive hoje Bom, primeiro colocar que você numa conjuntura como essa onde os sindicatos estão sobre ataque ideológico por parte de um governo que quer desestruturar todo o movimento social e o movimento sindical você conseguir fazer um congresso com duas mil pessoas é exitoso já começa por aí para demonstrar que a CUT tem base para fazer o enfrentamento que vai ser necessário e que aliás ela vem fazendo e junto com as outras centrais pelo menos as que de fato defendem a democracia do país entendem que o golpe contra a Dilma e a prisão do presidente Lula do ex-presidente Lula e que continua preso como preso político elas foram preponderantes para levar o país para esse caminho onde a gente está vivendo hoje a CUT ela se preparou para chegar nesse congresso de uma maneira unitária e entendemos que no plano de lutas nosso aprovado também por unanimidade no congresso ele vai ter a capacidade de reagrupar a categoria todas as categorias de trabalhadores do nosso país para que a gente faça esse enfrentamento temos a missão difícil mas necessária de buscar organizar os trabalhadores desempregados os trabalhadores informais hoje é triste ver que o maior empregador ou os dois maiores empregadores do nosso país são as redes de fast food por aplicativo então tem duas redes hoje o aplicativo de fast food e o aplicativo de motoristas que hoje empregam mas são empregos precarizados sem direito a férias sem direito a fundo de garantia sem direito a INSS então é um trabalhador que em tese está sobrevivendo mas sem nenhuma perspectiva de futuro poder inclusive se aposentar então a CUT tem essa preocupação seu plano de lutas e o plano de organização vai passar por esses desafios e o primeiro desafio é enfrentar essa atual situação com relação ainda apesar da reforma da Previdência estar caminhando como a gente sabe no Congresso mas ainda tem luta para ser feita para buscar enfrentar isso aí na questão da reforma sindical que é outro aparato ideológico que esse governo ou esse desgoverno atual pretende estar impondo aos trabalhadores organizados do nosso país a alguns pontos a CUT no seu estatuto vai trabalhar sem nenhum problema como a questão da unicidade sindical onde a gente sempre defendeu que a unicidade ela é prejudicial mas também temos que ter algumas garantias de que você não saia fundando sindicato por empresa sindicato por andar sindicato por baia sindicato por esquina como é o modelo mexicano em que você tem uma profusão de sindicatos e na hora de você negociar um acordo ele é todo fragmentado e o trabalhador sai perdendo então a gente sempre foi contrário à unicidade mas entende que tem que ter sindicato representativo e para isso ele tem que ter filiação e tem que representar o mínimo percentual possível de trabalhadores daquela determinada categoria e aí é por categoria e não por empresa e numa avaliação aí muito pessoal a gente entende que nem os empresários gostariam de ter sindicatos por empresa ou por repartição porque isso seria uma loucura para se negociar então a CUT também está se preparando junto com as centrais sérias que a gente tem no nosso país para fazer um modelo de reforma sindical que atenda ao interesse do trabalhador e que a gente tenha sindicatos fortes para estar representando de fato os interesses dos trabalhadores e dos trabalhadores como um todo Muito bom Vitor me chamou bastante atenção na sua fala esse ponto que vocês tocaram que é uma preocupação da CUT que é essa coisa desses trabalhadores dessa nova geração Uber entregador de comida trabalhador de aplicativo de carro enfim isso é algo que a gente noticia bastante na fórum realmente muito triste eu lembrei agora essa semana mesmo não sei se vocês chegaram a ver viralizou uma foto isso é um fenômeno que não acontece só no Brasil é um fenômeno mundial viralizou uma foto de uma mulher na Argentina entregadora de um desses aplicativos de comida ela estava numa bicicleta com aquela caixa enorme de entrega e uma filha recém-nascida nos braços fazendo entregas levando a filha para lá e para cá pessoas que não tem direito algum não tem direito a previdência não tem direito a férias décimo terceiro enfim trabalham 12 horas por dia para receber menos de um salário mínimo enfim é muito interessante que a CUT que a maior uma das maiores centrais sindicais do mundo esteja com essa preocupação tão atual que é essa questão do trabalho informal ligado à tecnologia agora só para fechar aqui pessoal de maneira bem rápida o Vitor falou na sua fala agora falando do Congresso da CUT sobre como os trabalhadores vão se preparar para esse momento pós-volta que envolve inclusive a prisão do Lula eu queria tocar nesse aspecto agora porque o Lula enviou uma carta para a Celina no Congresso na semana passada foi aniversário da Petrobras dia 3 e os petroleiros do Sindipetro foram até Curitiba para prestar solidariedade ao ex-presidente Lula participaram de um ato lá então eu queria saber em que medida pauta da liberdade do ex-presidente Lula é importante nesse momento para os trabalhadores para a retomada dos direitos e para lutar contra esses ataques de Bolsonaro o Lula livre vai continuar sendo uma pauta prioritária para os trabalhadores e para a CUT o Ivan na verdade não é o Lula livre a pauta em si o Lula livre digamos que é o grito de guerra mas o Lula ele é uma voz ativa ele é um cara que ele preso ele já está incomodando e nunca deixou de incomodar ele solto seria presidente da república então tanto que a direita sabia disso que o Sérgio Moro combinou tudo para prender Lula injustamente e ele poder virar ministro como é hoje então essa questão do Lula livre ela não é a questão do Lula livre somente o Lula é preso político o Lula foi preso injustamente o Lula foi o presidente que mais pensou no pobre o Lula foi o presidente que reergueu a Petrobras Fernando Henrique queria acabar com a Petrobras a maior capitalização da história do mundo foi feita pelo presidente Lula na Petrobras onde mais de 100 bilhões de reais foram colocados em bolsa de valores em ações por uma empresa naquela capitalização quando o Lula ainda era presidente em 2010 o Lula foi o presidente que aumentou o número de refinarias faziam 30 anos que não tinham novas refinarias no Brasil Lula fez novas refinarias mesmo com a abertura do mercado que o Fernando Henrique fez com a quebra do monopólio não existiam novas refinarias desde 97 é bom lembrar 97 até 2010 2011 que foi quando inaugurou a refinaria Bray Lima que não tinham novas refinarias no país então o Lula ele é o grande nacionalista e a pauta nossa quando a gente vai para Curitiba no dia do aniversário da Petrobras faz o ato de manhã cedo ainda antes de amanhecer nós estávamos na porta da refinaria do Paraná na Repar gritando lá para os trabalhadores do que estava acontecendo o que significava a tentativa do governo de privatizar aquela refinaria assim como está tentando privatizar já numa fase bem mais avançada a fábrica de fertilizantes do Paraná onde o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo quase 30% da nossa renda do nosso país é agronegócio e nós não temos fertilizantes o suficiente a gente importa fertilizantes então é uma questão de soberania o Lula o grande grito que o Lula pediu o Zé Maria entrou lá assim como o Sérgio Nobre eles foram juntos o Zé Maria e o Sérgio Nobre entraram juntos para falar com o Lula nesse dia nós ficamos lá fora naturalmente fazendo atos e gritos de guerra e homenageando o presidente Lula e lá fora nós debatemos um pouco com as pessoas o Lula inocente de forma dita pela justiça e não de forma impulsionada pela gente mas dita pela justiça que o Lula é preso injustamente é um grito de justiça para a classe trabalhadora o Lula só está lá porque ele é peão ele é trabalhador ele é uma pessoa do povo se ele fosse da casta da alta casta da elite brasileira ele não estaria preso o Lula está lá porque ele representa o povo ele defende o povo ele é o povo então a pauta Lula livre é muito mais um grito de guerra do que de fato somente uma pauta Lula livre o Lula livre ele vai defender a Petrobras os direitos lutar contra a reforma da Previdência enfim é o grito do povo ecoando nas ruas e o Lula tem essa capacidade o Lula tem sim esse poder para com os brasileiros as brasileiras e não por acaso nesse mesmo dia que nós fomos lá e fizemos essa homenagem ao Lula o Lula também ganhou o prêmio de cidadão parisiense isso não é pouca coisa Nelson Mandela e mais 16 pessoas que ganharam esse título de cidadão parisiense então o Lula é isso o Lula é um fenômeno mundial é a grande liderança uma das grandes lideranças mundiais ainda e ele tem que ser solto para defender a Petrobras defender os direitos dos trabalhadores e defender principalmente o povo mais pobre que hoje está morrendo de fome não é por acaso que nós temos aqui atrás vários cartazes escritos Lula livre muito bom Teseu e os trabalhadores estão em bastante sintonia com esse caso do ex-presidente ele repete a cada entrevista que ele dá a cada discurso a importância da luta agora em defesa da soberania nacional e essa tem sido a pauta que tem noteado muito não só os outros sindicatos que compõem a CUT como o Sindipetro a categoria dos petroleiros como um todo contra esse desmonte na Petrobras muito bom o papo foi ótimo Vitor e Teseu infelizmente nosso tempo um pouco limitado mas a gente volta na semana que vem com mais um Fórum Sindical toda sexta-feira às 8 da noite pelas redes sociais da revista Fórum com mais pautas mais assuntos sobre soberania nacional Petrobras sobre assuntos que estão ligados à ótica dos trabalhadores muito obrigado Teseu muito obrigado Vitor e eu espero todos no próximo Fórum Sindical sexta-feira que vem até lá tchau tchau um abraço um abraço a todo mundo tchau 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 eles querem privatizar a Petrobras alguns podem até ganhar com isso mas o Brasil perde a gasolina e o óleo diesel vão ficar mais caros e os preços dos alimentos vão aumentar por causa do frete do transporte nossa economia que está ruim vai ficar ainda pior o desemprego na região vai crescer e os salários no setor vão ficar mais baixos diga não a privatização é Petrobras é do povo é Brasil